Agora, em cima do Orediano, uma pergunta que eu te faço. Você acha que foi um erro a contratação do Orediano? Qual a análise que você faz do Luka Orediano? O Orediano é o novo Conca do Vasco. Eu vejo no mesmo perfil técnico e psicológico. Me parece assim, o Conca quando veio para o Vasco é que o torcedor esquece. Ah, esse cara é maluco. Posso até ser, mas não por isso. O Conca quando veio para o Vasco era um garoto tímido. Ele veio do Chile. Ele não jogava na Argentina, era no Chile. Na universidade, eu vi o jogo, ele eliminando o Fluminense. Na época, era... Acho que já era sul-americano, não lembro. Mercosul, sul-americano, mudaram tanto de nome. Mas enfim, eliminou jogando lá no Chile o Fluminense em 2005. Aí ele vem para o Vasco, primeiro ano dele é ruim. Ele era reserva, ele ganha titularidade com o Renato Gaúcho no segundo turno. No segundo turno. Então assim, ele demorou a despontar no Vasco. Mesmo assim, ele fez bons jogos. Ele foi despontar em 2007. No Fluminense. E jogou o Brasileiro de 2006 com o Vasco. Isso. Aí em 2007 ele vai para o Fluminense ou já em 2008? O Vasco, o River pediu um milhão de dólares, o Vasco não tinha, não quis dar, o Unimed pagou ele e foi para lá. Porque ele era emprestado do River à universidade. Aí ele vem para o Vasco, o Vasco não compra porque ele não performa no primeiro ano, né? Mas é um garoto. Jogando num futebol totalmente diferente, uma língua diferente. Até hoje ele é tímido. Encontro com ele aqui, falo com ele. Qual que tá? Vamos fazer entrevista? Não vai nada. Ele pegou o vamos do Carioca e só quebam, bambam, bambam e nada. Então assim... Mas ele é um extraordinário jogador. Arrebentou o quê? No Fluminense. Onde ele teve sequência e foi o melhor momento da temporada, da carreira dele com certeza. Então assim, eu vejo no Orediano essa timidez do Conca. E a habilidade que tem, dribla para frente. Se toda vez que o Orediano entra em campo, o torcedor do Vasco enxerga o quê? Porra, ele vai driblar para o gol. Vai driblar lá para frente. Porque é muito bonita a posse de bola circulando aqui, né? Mas e para cá, para frente? Na direção do gol, buscando o gol. Eu não vejo... Quem é o nosso quebrador de linhas? Não tem. A tentativa é quando entra o Orediano. Eu acho que é ele e o Eric Marcos. São os jogadores que passam a quebrar a linha no Vasco. Mas quanto eles entram? Em quanto tempo eles entram? Quantos jogos o Orediano entrou assim? Ah, ele entrou contra o Flamengo. Começou jogando, perdeu a bola do primeiro gol. Ah tá, então tá fora. Já não viu? Não presta. É uma máquina de triturar jogador o Vasco, cara. Eu ouvi o Paulo Brax em off, falou com a gente hoje lá. Vejo por que falar aqui, porque ele também falou com muita gente lá. Ele falou assim, a gente tem um jogador em casa, que a gente percebe que fora de São Januário, todo mundo fala dele e olha ele com outros olhos. E talvez a gente mesmo em casa não olha ele da mesma forma. Eu acho que tá na hora... Que é o Orediano? Não, o Eric Marcos. Ah, o Eric Marcos. Eu acho que é um jogador que esperar a poeira dar uma baixada, ele entrar no melhor momento, mas não tenho dúvida que o Eric Marcos vai ser esse jogador. Viu, Eric? Não sei se você viu. O Eric Marcos faz um golaço hoje, vem uma bola pra ele dividir com o Andrei. Ele antecipa o Andrei, dá um tapa, o Andrei fica. Ele carrega, pedala pra cima do defensor, dá o tapa no fundo pro Gabriel Dias. O Gabriel Dias devolve pra trás, ele domina a corta e mete a bola na bochecha da rede. Tu viu esse gol? Viu. Então assim, ele de fato é um jogador que tem o gol mesmo do Galarza no Morumbi, ele rabisca uns dois, dá no Carabarral, aí o Carabarral cruza, o Galarza domina e bate. Eu acho que são os dois jogadores que o Vasco tem com capacidade de quebrar a linha. É o Eric Marcos e o Orediano. Tem que dar sequência, não adianta botar quinta-feira contra o Goiás e se eles forem mal, tá vendo? Ó, botamos. Aí, é isso que é, torcedor? Não dá. Não pode ser assim. Ninguém joga, ninguém trabalha sem confiança. Eu vejo isso, os jogadores estão sem confiança. O que eu sinto falta no Oreliano, e pra jogar de ponto é um complicador, dois problemas. Ele tem uma dificuldade absurda de marcar, pra recompor, coisa que o PEC faz. E eu vejo ele melhor com as características que ele tem, jogando mais por dentro, ou pelo menos com um sistema montado para proteger aquele lado dele. Porque tem uma diferença de jogar no Vasco e no Barbieri, hoje, de repente, de jogar no Flamengo. Ou no Fluminense e no Diniz, que é o time que propõe muito o jogo, e é um jogador que corre menos pra trás. Como o Vasco corre muito pra trás, quando o Vasco perde a bola, eu vejo, por exemplo, o jogo do Flamengo, enfim, quase o time inteiro não foi bem naquele jogo, mas eu sinto muito esse problema dele na hora de marcar. Então, assim, ou a gente escala ele mais por dentro, e eu não engoli até hoje essa história de que o Barbieri pediu e ele que não quis, essa história pra mim não bate, essa conta não fecha. O dia que ele foi entrevistado, ele tem que perguntar. Tem que perguntar, porque eu acho que essa informação tá muito... Não é normal um jogador que, pô, tá reserva, o treinador quer te dar a oportunidade de jogar, e o cara fala, ah, nessa posição eu não quero, não vou. Tá esquisito, eu não engoli essa história, não. Mas... Eu vejo, eu sinto falta disso nele. Com a bola no pé, pra mim, é inquestionável. Ele é talentoso. E eu acho que, de fato, é questão de tempo, dele madurar e dele conseguir colocar esse potencial dele pra fora. Eu gosto de tempo de tempo.